A Grandene é uma empresa de 50 anos, ela tem aproximadamente 18 mil funcionários e hoje ela responde no mercado brasileiro por um quinto da produção de calçados no Brasil. A Grandene sempre teve uma produção responsável. A partir de 2011 a gente estruturou o que a gente vai fazer daqui a 5 anos? O que a gente vai fazer daqui a 10 anos? Começamos com dentro da área de operações, dentro das fábricas. Coisas como tratamento de efluente, tratamento da água, em geral, cuidados com a água, o consumo de energia elétrica, eficiência energética. Também trabalhamos com resíduos, a geração de resíduos desde o processo de redução da geração até o processo de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. Esse foi o primeiro passo que a gente começou a dar em 2011. No quesito dos indicadores ambientais que a gente evoluiu nessa jornada, a gente tem aspectos do indicador de água, por exemplo, a gente está falando uma redução em 5 anos de 20% do consumo de água. A Grandene possui uma das menores pegadas de carbono. No contexto mundial, ela varia entre 6 quilos de carbono equivalente por produto, por calçado. Na nossa operação, na Grandene, os produtos, em média, têm um quilo de carbono equivalente por produto. Atualmente, numa linha da marca Raider, a gente tem absolutamente uma variação entre 100 gramas a 300 gramas de carbono equivalente por produto produzido. Esse é o resultado de várias ações em relação à sustentabilidade para esse produto. A certificação de origem sustentável nos traz oportunidades de redução de desperdício dentro das operações e agregando valor ao nosso produto. A indústria calçadista brasileira está numa evolução significativa nos últimos anos com relação ao tema, à agenda de sustentabilidade. E nós temos muitas vantagens aqui relacionadas a tudo isso. Uma vantagem de recursos renováveis e uma criatividade para usar os recicláveis. Esse é um exemplo que eu acho que a gente tem essa oportunidade e aqui no Brasil está bem evoluído.